Olá, bem-vindos aos momentos de doces e salgados. Hoje trago uma receitinha muito simples e rápida de fazer, molho piripir caseiro. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Frascos esterilizados, malaguetas frescas, dentes de alho, folhas de louro e azeite virgem extra. Esta receitinha hoje que eu vou fazer é uma forma de nós aproveitarmos as nossas malaguetas que temos a mais no quintal. Eu por acaso tenho o privilégio de meus pais terem sempre muitas e também é uma forma de fazermos um bom piripir caseiro, que cá em casa usa-se muito, para temperar carnes, às vezes para usarmos mesmo nas nossas receitinhas e temperar peixe. Isto serve para muita coisa. Um bom piripir caseiro vai sempre muito bem. Então começamos a nossa receita por esterilizarmos bem os nossos frascos. Eu esterilizei-os bem, agora já os tenho aqui bem sequinhos. E agora, de seguida, vamos aqui cortar o pezinho das nossas malaguetas. Estas aqui são bem picantes. Já com os pezinhos retirados, vamos agora também retirar aqui o meio do louro. Eu vou usar uma folha de louro por cada frasco. Eu o meu molho piripir caseiro faço muito simples. Não uso assim muitos ingredientes. Gosto de aromatizar, é muito bem assim com a folha de louro e com o alho. E este molho conserva-se bem por mais ou menos um ano. Num local seco e fresco. Podemos começar já por colocar uma folha em cada frasco. Podemos até partir assim mais um pouquinho. Eu as malaguetas já as tinha lavado bem e sequei. Vamos cortá-las mais ou menos em três partes. Eu vou usar uma média de cinco malaguetas por cada frasco. Como podem ver, eu não estou a retirar as sementes. Agora os alhos, vou cortar em três partes também. Os alhos estou a usá-los assim grandes. Alguns vou meter dois, outros vou meter três. Vamos agora encher os frascos com azeite. Eu gosto sempre de usar um bom azeite. Um bom azeite virgem extra. Mas isto uso ao vosso gosto. Aqui está, já com o azeite colocado. Agora vamos fechar muito bem os frascos e vamos deixar por mais ou menos 15 dias. Ao fim de 15 dias já podemos usar. E podemos também, de vez em quando, agitar os frascos para se misturar os sabores. E depois vamos conservar num local seco e fresco. É o suficiente, não é necessário colocarmos no frigorífico. E vão ver que fica aqui um molho piripir maravilhoso para vocês usarem nas vossas refeições. Como puderam ver, é uma aceitinha muito simples e rápida de fazer. E é uma forma de, às vezes, aproveitarmos as malaguetas que temos aí a mais. Espero então que tenham gostado deste meu novo vídeo. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais, deixe um like. Beijinho e até à próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma